pra gente, o Nego. Que legal, cara. E a gente, o Saraná acho que não tava comigo na primeira, mas já fazia parte. A primeira, eu me lembro que tu chegou com teu pai, lembra disso? Nossa, isso é muito bonito, né, cara? Fazem, acho que eu tinha 18, 19 anos, muito sonhador com muitas coisas, né? Sem saber nada, na minha cabeça, eu com 18 anos lancei uma música cheia que já ia acontecer tudo. Totalmente ingênuo, assim, encarando a vida mesmo. Era tudo muito novo. E, cara, passou um tempinho... Eu lembro também, o Lucas tá aí, a gente tinha um semanalzinho na Nova Metro. Do Teco, do Teco, do Teco. A gente fez um... O dia da entrevista, eu cheguei e troquei uma ideia contigo, eu lembro muito disso. Eu falei, pô, Júnior, tô meio assustado, cara. Essas paradas de noite, assim, tudo muito novo pra mim. Tô aprendendo a tocar, tenho que pegar cancha, não tenho cancha. Lembro que tu deu um papo pra mim, não, mano? Fica tranquilo, é assim, né? Cara, foi muito louco, mas eu já te digo, tu já chegou com um personagem, porque tu chegou com umas três, quatro músicas na primeira entrevista tua. Amém. Eram tuas, me lembro disso. Já chegou... E não era, tipo assim, não era parada ainda não, cara. Mas eram umas músicas. Eram tuas. Já tava ali. Tava o começo. Gente, 17 horas, 5 minutos, quero agradecer, ó. Júnior Belo, manda um abraço aí pros meninos do grupo Fala Tu da Tinga. Natan Fala Tu aí, ó. Mais um grupo aqui. Alô, rapaziada. O Lucas Marques tá aqui com a gente, né? É, o Lucas tá aqui. Ele também tem história, hein? É. É um amigão teu, né, o Gabriel? O Lucas, ele é o responsável por me inserir na noite de Porto Alegre, cara. Se não fosse ele, talvez eu ia estar até hoje lá em Gravataí, no Cor. Eu não ia estar, gente. Ia achar um outro caminho, mas se tudo foi simplificado, de uma certa forma, foi por causa dele. Por causa dele. Eu sou muito grato a Deus por ter ele na minha vida, como o Julinho também, como o Caralho. Todo mundo que tá aqui, tem o seu... Hoje é um dia festivo pra nós aqui nesse momento. Que legal. Julinho também tá aparecendo na tela. Dá um alô aí, Julinho. O pessoal tá te vendo aqui. Pô, eu conheço esse moreno aí. Ele é cantor também, né? É conhecido, pô. Fala, Julinho. Estamos aí, né? Nossa. Acompanhando, tirando essa onda. Vivendo esse sonho junto, né? Que legal, cara. É sobre isso. Hoje vai ter emoção, hoje vai ter choradeira. Porque depois de tudo isso acontecer do DVD, que tu vai falar logo, logo, é a primeira descida, não é? É a primeira descida depois do DVD. Que legal. Vai ser demais. Vamos fazer uma pra iniciar? Vamos lá. O que a gente vai fazer pra iniciar? É contigo. A gente vai fazer o game, pode ser? Bora. Pra soltar um pouquinho, nosso primeiro lançamento. Porto DVD. Posso te jurar que eu era teu Aqui na minha cama ainda tinha um lado seu O meu coração, aquele adeus, nunca valeu Nunca botei fé naquele adeus E eu, você podia me notificar Antes de rebotar a tua fila pra andar Vai se enganar mais quantos dias Me buscando em madrugada fria Nunca vi viver flor sem água Para de bancar a brava com essa mini saia Sai fingindo que já não sente mais nada Cuidado que cada beijo que prova me prova Que tá de boa sem mim Cuidado que vai ter volta Eu também sei jogar o game Se eu sentir o gosto só me parar com a sirene Duvido me parar Também sei jogar o game Quer cantar de galo onde eu já ganhei o game Coitada Eu também sei jogar o game Se eu sentir o gosto só me parar com a sirene Me duvido me parar Não para não, não para Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para não Não para não Não para não Gabrielzinho, camisa 10, o game Na 9 metros Tá aí, gente Cara Tá aí, Gabrielzinho Aqui com a gente Agradecendo a geral que já tá aí A que abriu aí tudo, né Na verdade, eu falo pro Gabrielzinho Sempre aqui, sempre que eu viejo ele A gente ficou encostado lá Num show que tu foi no distrito E eu te falei, cara Foi do Ferrugem? E aí eu peguei e falei pra ele Cara, nosso fight Eu sou chato com isso, porque com o Mateuzinho Eu falo nada planejado, ele falou Júnior, eu sei que ela é boa, eu sei que ela é boa Eu sei, eu sei que ela é boa E eu quero falar um assunto Que a gente fez uma entrevista Lá no Bairro Cristal, onde era a rádio Antes da pandemia E tu falou que tu fez um vídeo Que viralizou na página do Pagodeiro Aí tu recebeu um chamado do Flávio Reggio Do Bessa Sim E aí as coisas começaram a andar E tu começou a se inserir no mercado Como compositor Acho que foi mais ou menos isso, né Foi mais ou menos isso E eu quero iniciar essa outra parte Que é a parte artística agora Cantor com DVD Com várias participações Tem Marvel lá também Tem muita coisa, né Tem muita coisa pra vir Fala um pouco dessa fase Do cantor Gabrielzinho Então a gente tá vivendo Um bom momento Assim, Júnior Belo Modéstia à parte De muito trabalho A partir do momento que a gente Meio que se Ficou sólido como compositor Entre aspas A gente voltou Com o planejamento De cantar por aí, né Porque quando o Fábio Canário me conheceu Como sócio Eu já cantava Cantava no Fashion Week E já tinha as minhas músicas também Só que a gente tinha muita dificuldade De se inserir no mercado Assim Como cantor também Então a gente aproveitou Essa ponte de compositor E a partir disso A gente lançou Eu lembro que na nossa última entrevista Eu tava já me lançando Como cantor Claro que tava Com o nosso fight E com o Gabriel Com o Lucas Com o nosso fight Com o congelado Depois a gente lançou Pedra Filosofal Com o grupo Zoeira Averro Zoeira Verdade A gente lançou também O mapa Com o grupo Bom Gosto Foi um trabalho Que o objetivo central dele Era a gente Inclusive o Fábio falou Mano, a gente vai fazer Quatro músicas A gente vai participar Dessa produção de quatro músicas E alguma coisa vai acontecer A gente vai ter algum parceiro Que vai comprar a nossa onda A gente vai se posicionar Como cantor Vamos ver O telefone vai tocar A gente vai fazer show Vai tentar lutar A gente até chegou a fazer Alguns shows Aqui no sul Até que pintou a oportunidade Da gente subir lá Pra Uberlândia Que é onde o Fábio mora Com o escritório lá Que é o Clube do Cowboy Que tem outros artistas Eu quero mandar um abraço Inclusive pro Serginho Serginho que tá lá A gente tá fazendo CTG lá E aí a partir disso Mano, surgiu a ideia De fazer um DVD Assim A galera comprou a nossa onda Comprou o nosso barulho Viu o potencial E a gente gravou o DVD A partir de então A gente fez o DVD Em setembro do ano passado Lançamos a primeira música Qual? O Game Em qual mês? Em maio E agora semana que vem A gente já vai lançar Outra música E o objetivo central Era esse agora Agir de fora pra dentro Cara, e deu certo, né? Amém Tá dando Deu certo Vai fazer mais coisa Fala um pouco pra gente Desse áudio visual Todo autoral Quais participações que tem O pessoal que já tá vendo A nossa entrevista Já aguardar O que vem por aí Ela é todo autoral Todo inédito Com participação De Diego Vitor Hugo Vinha nossa A Gato De propósito Marvela O Camisa 10 Que a gente já lançou E o Lipe Santos Que participou também Que legal Lipe, mano Eu não sabia do Lipe Confesso A gente fez surpresa Assim Foi uma parada Talvez De todas as participações A mais emocionante Mais bonito mesmo Foi A gente junto no palco ali O Juninho participou Do DVD Como músico Todo mundo participou Dos meus amigos A gente deu um jeito De levar O Iso foi back em voo O Iso falou isso aqui Que legal, cara Foi legal O Ellerson Mandar um abraço Pro Ellerson também Que é o filho do Fabinho Que tá lá Na corrente também Que tocava Não sente o clima O Ellerson Foi pra lá Tá vivendo maneiro também É tudo do nosso bonde Assim Do nosso CTG Que legal Que legal 17 horas 12 minutos Vamos fazer mais uma, Gabrielzinho Com certeza Bora mais uma Bora de som, gente Já que ele gosta Vamos fazer nosso fight Pode ser Eita, eu vou filmar Bora Diz pra mim Por você Uma moça casa Que se envolver Com cara de rua Nem fez questão De cortar minhas hadas Pra me ver voar nas suas Eu vou deixar a porta aberta Eu vou deixar a porta aberta Te esperando Pouco importa se a gente Tá pecando Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Sabe aquela boca que você tá sonhando Vai passar a noite inteira te beijando Vai passar a noite inteira te beijando Eu não tô buscando ser prioridade Tô aqui só pra matar sua vontade Diz pra mim que o nosso fight tá de pé Que eu afirmo com certeza dessa vez Não vou furar de novo Não vou furar de novo Tá aí, gente Não me gosta Cara, eu gosto demais dessa música Aqui, ó Alô, Lucas Retalho São Miguel Na nossa live São Miguel Alô, gente Alô, Sandra Tá aqui Serginho também O Serginho aí O Serginho Serginho Rambo O famoso Mandar um abraço pra ele Ele cuida da gente Ele cuida de mim A gente tá se comportando aqui, Serginho Se liga Obrigado aí, viu, Serginho Você me tratou muito bem também O rei dos flyers aí Ele manja demais Alô, Gabrielzinho Sucesso sempre Meu amigo O Abraão Campos Sabe, Sabe, Abraão Tamo junto Junto, geral aí Que tá curtindo a nossa entrevista O nosso bate-papo E eu já vou pegar aqui pra você Que quer curtir o Gabrielzinho Que ele vai tá em Porto Alegre Até dia 10, né Até dia 10 aí Até domingo Ele tá em Porto Alegre Até domingo é nóis É Então tem trupe hoje Hoje tem trupe Hoje tem show na trupe Hoje é Hoje dia 8 Amanhã tem o distrito Inclusive vai tá lá com o Resilier, né Rapaziada aí do pagode do Otávio aí Ex-pagode do Otávio E amanhã também tem meu lugar em Canoas Já no dia 10, domingo Tem samba da galeria lá com o Beto Então Gabrielzinho aí pra você curtir Ou na Zona Sul Ou em Cachoeirinha Ou em Canoas Ou na Zona Norte de Porto Alegre Tem escapatória aí Tem pra todo mundo E já teve Tuca antes e ontem, né Já teve Tuca antes e ontem Antes e ontem Lembrar a casinha, né A gente tava sentado lá na Luquinha Tava sempre perto Agora Eu até hoje não acredito Eu não conheço a cervejaria da Tuca Tu acredita Eu até hoje não fui O pessoal fica brabo Júnior, tu vai no show hoje Num 11 horas eu tô dormindo, Gabrielzinho Ninguém acredita É uma certidade, né Ué, mas era o cara do pendrive, meu amigo É, o cara que gravava os pagodes Era o cara que gravava, né Chegou, né O homem foi do pendrive à cama Passou o tempo Ainda é cama Pendrive é na TV agora, né Futebolzinho e frangame O Christopher do grupo empresário aí O produtor do Bem à Vontade Tá aí com a gente Abraço pro rapaziada do Bem à Vontade Elinho Acalanto também tá aqui O pessoal aí Ah, o Jardel Queiroga Tá aí, cantor de São Paulo Jardel Queiroga Salve, salve, Jardel Nosso brother O Alan Ilê Tava aqui anteontem Alan Ilê Esse fenômeno também Bom demais, hein Um abraço, rapaziada Alô, Alan Tamo junto, hein, brabo Aqui, ó Tá mandando mensagem Alan Ilê aqui, ó Mandando abraço Abraço aí pra ele De boa Canta muito Continuando aqui Tá rolando uns vídeos aí Do Gabrielzinho Que eu vejo geralmente Acho que é uma vez por semana Uma cada 10 dias Tu, o Lipe E mais Eu queria que tu falasse um pouco dessa É uma pergunta boa Como é tu conhecer o Lipe Eu conheci o Lipe Através de Rosa Marrom Chamei eles Meu, que música é essa? Não tá no YouTube Não existe É Como é que foi aí? Em relação ao Lipe A gente se conheceu Eu Eu lembro direitinho Eu tava na tua casa, né, Fábio Eu tava na casa do Fábio Lá Ele falou Mano, tu já ouviu essa música Rosa Marrom Eu já tinha ouvido ela antes Só que eu não tinha ouvido ainda Ela na versão do Lipe Aí eu Ele botou a música Eu postei o stories Marquei ele Aí ele falou Ele já me seguia A gente já conhecia Já me conhecia Dessas paradas que a gente tinha divulgado Antes do Lá do pagodeiro E, mano, né A gente compôs aí Foi a partir disso Que começou assim Mano, vamos compor Vamos compor Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia Na hora, assim, já bateu Porque a gente é muito parecido, mano De onda, assim Tá ligado? Eu acho que a nossa vivência A nossa criação É muito parecida também Ele mora com a avó dele É, eu não sabia Não, a nossa família Já é meio que uma família só Já em relação a isso Eu vou lá pro Rio Uma vez por mês A gente fica lá junto Compõe, trabalha junto E o Juan, cara Foi também Instagram, né Ele me chamou, cara Eu lembro que o Juan Já foi uma parada diferente Porque eu fiquei muito nervoso Pra compor com o Juan, né Por causa de toda essa parada Que ele tem com ele Que ele traz o samba com ele Ele tem uma responsabilidade Muito grande com isso, né E eu lembro que eu fiquei Muito nervoso com isso Mas a gente tirou muita onda E, cara A gente começou a compor junto Eu, o Lipe e o Juan mesmo Ano passado Eu escrevia com um E eu escrevia com o outro Eu falei, mano Que a gente faz a música junto agora E nós três Caraca Juntou nós três Fizemos músicas A gente fazia músicas juntos também É uma parada que rola assim Meio que nós três Uma panela nossa É, e tá rolando com os vídeos agora também, né Rola com os vídeos Graças a Deus A gente vem acertando os repertórios agora No DVD do K10 Esse a gente já acertou uma música O Pérex lançou uma Uma música semana passada Nossa As coisas estão acontecendo Tem uns bate-bolas aí rolando maneiro É Cara, daqui a pouco Vaz o bate-bola Júlio Norbello É, já posta Gente, só falando do Juan Juan é filho do André Renato E neto do Sereno Só pra ter essa base aí Só essa resposta Só essa responsa aí, tá E é isso, cara Demais, assim Mesmo Mandar um abraço pros meninos aí Que eles vão assistir esse vídeo aí daqui a pouco A gente tá no corre E, cara É uma família, assim Uma amizade que eu tenho com eles aqui Que eu tenho com poucas pessoas Aqui na minha parada E é legal ter essa trinca Porque a gente vê lá o Rodrigo Oliveira O Cleitinho e o Eliseu, né E vocês estão aí um pouquinho Uma nova trinca aí Um pouquinho mais ouro Não mostra pra mais ninguém Essa é minha Tem isso? É, foi isso que aconteceu É, nesse formato Antes a gente mandava muito áudio pras pessoas, né Só que essas músicas que entraram É, foram assim A gente postou elas E os caras chamaram Porque a música que entrou lá no Camisa 10 Eu falei pro Angelino mesmo Falei, mano Eu nunca ia te mandar essa música Qual que entrou lá? Como é que é a música? Lembra disso? Esse novo, tu diz Nesse novo agora Ah, que vai sair O do Tiaguinho Ah, entendi E é assim, cara Porque eu acho que no vídeo A gente tá vendendo muito bem A nossa onda, assim Que legal Nossa energia É uma parada totalmente natural Essa aquela parada aqui Que eu gosto Que maneiro, cara Que maneiro Gabrielzinho aqui na Nova Metrô Nossa teoria ainda vai gravar Uma música desse trio Diz o Albano aqui, ó Bora, pô Bora Que legal É, o pessoal tá acompanhando Tô falando, o pessoal tá acompanhando Aí as composições Amém Sidney Carvalho Quero mandar um abraço aqui pro Canale Que tá no estúdio também Abraço pro Diego Diego Moita O Gabo Diego Seleção Diego Pose Eu nem sei mais o que o Diego tá fazendo O Diego faz tudo O Diego Tudo Aliás, o Diego é um dos grandes responsáveis Pelo giro da Nova Metrô Esse cara é muito inteligente Diego Gabrielzinho também Diego Gabrielzinho também Tá trabalhando com a gente Aqui na Cintura Não sabia, pô Esquece ele que tá fazendo As cargas pra nós, né, Diego É, tu que tá fazendo Essas agendas aí Eu tô te falando É, o homem não para É José Reis aqui com a gente Já já eu vou ler todas as mensagens Já já eu vou lá pro YouTube O que que a gente pode fazer aí, Gabriel? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Vamos fazer congelado Que lançamos com o Lucas Morado Bora Depois a gente vai cantar a música nova Que a gente vai lançar Em primeira mão Bora Congelado aí Essa aí machuca Todos os corações congelados Ó Fala que eu já não tô mais dividido Só tô meio que de saco cheio Em ter que fingir que a gente não passa de amigos Fala que ela tá no lugar errado Que eu já fui 100% maluco Mas hoje eu sou um maluco tão apaixonado Fala que eu ando morrendo de frio Fui sentir o calor do teu corpo E agora tô louco Tentando aquecer no vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Perguntar por mim Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente e quente Com ele do lado E eu congelado, gelado, gelado aqui Fala que eu já congelei a gente Somos dois invernos diferentes Deixa ela contente e quente Com ele do lado E eu congelado, gelado, gelado Tá aí Uma música boa, né, Janinho? Modéstia à parte, né? Essa aí, na mesma situação Que a gente tava lá no Ferrugem Lembra que eu te falei? A gente não descobriu ainda, né? Ela tem um caminho Não, eu te falei assim Gabrielzinho, vai entrar uma música tua Lembra que eu te falei isso? É E até hoje a gente não sabe quem é Porque eu apaguei a conversa Pois é, cara Eu abri pra pessoal aqui essa conversa Eu conversei com o Gabrielzinho Gabrielzinho, alguém gravou congelado também? Não, só eu Eu disse, não, mas vai entrar na nova metrôla congelado Alguém gravou E aí depois eu não achei a música Lembra disso aí, Favão A gente vai procurar isso aí Eu não sei quem é Vamos procurar saber pra ver qual é que é Mas tá aí, gente E outra, né Eu vou falar uma outra situação aqui Que é importante a gente frisar A Sarah tava comigo aqui Tava tocando na nova metrô Uma música de um grupo lá do Rio O pessoal vai tá ligado aí Porque a música entrou Eu divulguei E uma semana depois eu entrevistei o... Luquinhas E aí eu falei Luquinhas, tá tocando uma música aqui Que atua em pagode E ele se amarrou Ele falou Pô, que música boa Pô, ficou legal em pagode Minha cura e outra A minha cura é do cabelinho E a outra é com o... O De La Cruz Eu esqueci o nome da música agora Esqueci Sei que, pô, viu aqui Não, não Chegou lá ao escritório Não, gente Tira isso aí do ar Não tem autorização e tal E a música saiu da nova metrô Aqui da programação Então a gente fez uma entrevista aqui Mostrei pro Gabrielzinho Pro Gabrielzinho não Pro Luquinhas a música Só que ela não tinha autorização Isso é muito importante a gente falar aqui É muito importante Pro pessoal não achar que é... Isso é trampo, né, Gabriel? É trabalho Trabalho de todos, né? Inclusive pro seu lado Ficar justo aí pra todo mundo Exatamente Essa parada de composição é muito séria Geralmente a gente procura Buscar autorização do compositor Antes de trabalhar Antes de gravar ela Antes de postar e etc Mas enfim Vamos ver o que tá acontecendo Vamos ver o que tá acontecendo O grupo fez o caminho errado Gravou a música sem autorização Botou na rádio Pra rádio divulgar Mas não tinha autorização Do dono da obra Vamos ver o que tá acontecendo Tá aí Deixa eu ver aqui, ó Tá o resenha O resenha já foi a entrevista Entrevista, entrevistamos o resenha E aí não faz muito Faz uns 40 minutos Que a gente entrevistou A rapazela do resenha Dos guri Que já está lá no hotel E daqui a pouco Vai estar se apresentando Na casa dos guri Vamos chamar ele no particular Vamos te chamar no particular aí O pessoal do Nossa Teoria Lá de São Paulo O que mais? Aperta Start O nome da música Franchagas Aperta Start Tu deve saber qual é Aperta Start Vai Fica à vontade Vai Pode crer Tá ligado, né? Essa tava dando Pagode aqui Exatamente Elisandra Flores Também tá aqui com a gente Obrigado, pessoal Gaúcho E o pessoal Gaúcho Vou mandar um recado Pra vocês aí Hoje tem Gabrielzinho Na trupe Deixa eu pegar aqui A agenda Aqui, ó É... Ah, já tá aqui A música nova Já tá aqui Opa Já recebi a tua música nova Aqui, ô Gabriel Será que a gente solta O Júnior? Olha aqui, gente Já recebi Exclusivo da nova metrô Ih, gente Não acredito Hoje tem na trupe Show do Gabrielzinho Amanhã Distrito Em Cachoeirinha Amanhã também tem Canoas Dia 9 Dia 10 Samba da Galeria Pra você curtir aí O Gabrielzinho Gabrielzinho, vou te falar, hein Pra Julinha Vibra Vim lá de Alvorada Pra tirar uma foto contigo Eu amo demais Faz tempo que eu e Julinha A gente tem essa relação, né? Esquece Lá foi Uma vez a gente fez uma live Live lá do sul A live foi Primeiro ela foi cancelada Porque deu uns probleminha lá Engraçado E depois a gente E depois a gente conseguiu Fazer ela de novo E a Julinha tava lá Do início ao fim mesmo A live não ter rolado Ela tava lá pra gente Pelo astral Pela parada A Julinha não existe Essas paradas a gente Não esquece nunca A Julinha vibra Tem que ter vibra Vírgula Que mais? Gamadinho Vírgula Gabrielzinho Vibra geral Ela vibra todo mundo Não é só vibra Tá aqui Então tem Em primeira mão Dia 15 do 9 Ah, é sexta que vem Vai sair aí A música do Gabrielzinho Com o De Propósito Essa música Ela é muito engraçada Um amigo meu Não vou falar quem Tava eu Tava eu e o Lipe A gente Nesses rolês Que eu fui lá pro sul E tem mais um parceiro nosso Que sempre fica com a gente Aí a gente abriu Ele abriu A gente falou Vamos compor Aí ele falou Vamos compor sobre o que A gente não sabia Sobre o que compor Aí ele abriu o notebook E tava aberto O negócio de OnlyFans Aí a gente falou Mano, e se a gente Fizesse uma música Como se uma pessoa Tivesse se apaixonado Por uma menina Do OnlyFans Você ligou? Caraca E meio que Partiu disso aí Daí eu gostaria Muito de cantar Ela aqui Acusticamente E depois soltar Ela pra nós Bora Olha aí Olha aí Olha aí Olha o nome dela Gabriazinho de propósito Tá? Olha aí Eu paguei pra te ver E me apaixonei Tá ligado Que eu fiz isso Sem pensar Você apareceu Ontem No meu display Hoje eu tô aqui Esperando você Pra jantar Loucura Vou ser linda Assim na minha frente Sem life Sem tip Sem Only Sem link Sem nada Literalmente Sem nada Solta Exclusiva Pra mim Chamando meu nome De graça Sem roupa Sem nada Literalmente Sem nada Pra impedir O nosso love E é aí Que a gente Se envolve Deixa 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 eu te tocar Pra ver se é real No mundo virtual Eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha Até de manhã Agora vira e vem ser minha Até de manhã Deixa Deixa eu te tocar Pra ver se é real No mundo virtual Eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha Até de manhã Agora vira e vem ser minha Até de manhã E aí Eu paguei pra te ver Me apaixonei Only fãs Tá aí Gente Vamos apaldir Caraca Caraca Que música Mano Boa né Nova Semana que vem é nóis Gabrielzinho de propósito Only pra nóis É dom É dom Não adianta Amém Estamos na atividade Muita gente conhece aí Abraço pessoal que tá curtindo Já já vou ler as mensagens Sarará me ajuda nas mensagens Tem bastante gente O Sarará se perde nos arroba ali Pô aí me quebra Sarará Tô curtindo Ah tá curtindo Tô curtindo o Gabrielzinho Mas tô ligado aqui Vai que é tudo junto Tá ligado o Gabrielzinho Não tem o arroba ali Não separa Até eu falo José Eu falo Josué Imagina pra ele aqui Os ânimo aqui Eu vi ao vivo E a cores Ela Patroa mesmo né A sogra É Fala Tem muita gente que saiu daqui Foi pra lá É Isso foi muito bom Muito maneiro assim A minha tropa foi em peso Que legal Lucas Salgueiro também tá com a gente Maicon Douglas Bastante gente com a gente Júnior Belo Pessoal que tá com a gente aqui Obrigado pela companhia Muito obrigado pelo carinho Márcia Ascioli também tá aqui com a gente Abraço aí pro Maurício Rutz Oh Maurício Rutz Joel também tá com a gente Hip Hop Mix Abraço aí pro Maurício Rutz Grande amigão nosso aqui também Boa tarde Abraço aí a todos O Fernando Júnior Oh Fernando Júnior Tem esquina democrática Semana que vem Viu Fernando Júnior Dia 14 tem esquina democrática Aí Fernando O que mais Abraço pro Gabrielzinho Tu é sucesso Rosane Fogaça Salve salve Rosane Ô Gabrielzinho Uma pergunta assim Eu sei que é ruim falar dos filhos Mas o maior hit teu Hoje Qual é assim De composição A música que mais andou É Vai Me Dando Corda Vai Me Dando Corda A música que me faz defender Um monte de parada Que eu fico tranquilo Pra cantar em todo o Brasil Assim O lugar que eu vou Eu canto ela E a galera conhece Chegou né Chegou no Brasil Digitalmente Acho que o Menos é Mais Tá em primeiro lugar Eu acho que tá Os meninos São uma parada fenomenal E foi uma das primeiras Dele Brasil Assim estourar né Foi a primeira música Foi a primeira Foi a primeira Foi a primeira Não sabia A primeira música A tocar na rádio Olha aí Isso tem um simbolismo Forte Quando eu conheci os meninos Quando a música entrou O Menos é Mais Ainda não era o Menos é Mais De hoje Mas eu tive a oportunidade De ir lá em Brasília E tava na cara Que aconteceu uma parada Dessa aí já Que maneiro Balanço por você Foi antes Foi depois Acho que o lançamento De Balanço por você Foi primeiro Foi antes um pouquinho Sai o Balanço por você Esquece né mano Muito emocionado Com a parada Eu me lembro Que tu fez um post Uma vez Olha tá tocando no BBB Lembra que tu postou isso Tocou no BBB Tudo era novo né Muita coisa Tipo assim Hoje graças a Deus Outras músicas tocam Outras coisas acontecem Mas Eu continuo comemorando Da mesma forma Cada parada que acontece Desse gravado lá em Lá em Brasília Lá Como é que é o nome Desse só tivemos regravações Não entrou nenhuma inédita Não entrou nenhuma não Como é que é o nome do DVD É bem óbvio Putz O nome do DVD é do Bênus É Mais Vai nascer o que de avião Não O nome do DVD é Vixe Esqueci agora O nome do DVD Esqueci Não entrou nenhuma lá Não Dei saber não Mas participou lá dos campos Minha relação com os meninos Segue sendo a mesma parada Assim A gente muito boa No Acato tu entrou Com músicas de trabalho né Entramos no Acato Com cinco músicas Eita Nóis Foi maneiro assim E tipo assim Deu sorte também De ser todas com Confeite né Aí já acerta duas Paradas Entramos com a música De propósito Com o Ferrugem Com o Belo Você gosta né Com o Menos É Mais É Que loucura É isso Que loucura Menos É Mais Gravador Daquela paradinha roxa Dá pra gente falar Alguma coisa ou não 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 sei o quanto Deixa eu falar aqui então Deixa eu falar pra você Você que tá olhando A nossa live Vai tá rolando Gravação de DVD Aí no próximo dia Dezenove de setembro Véspera de fevereiro Vai aí Julinha Não Ah tu vai no Pata de Urso Ah é o aniversário Do Pata de Urso Verdade Ela vai estar em algum lugar É Julinha Acho que o Pata de Urso Vai acabar É não sei né Porque tem Doce Encontro Também no mesmo dia Deixa eu ver o Doce Encontro Doce Encontro e Dica Não tem horário aqui Mas vai ter Doce Encontro e Dica Também no mesmo Que feriado esse hein Aperte o play Com o Miltinho Malu Davi Quaresma Cato de propósito Caju Suel E Miltinho Vai tá acontecendo É um dos maiores eventos Que eu já vi Talvez Gabrielzinho Talvez Gabrielzinho Talvez Talvez Gabrielzinho Uma possibilidade marcante Tem uma possibilidade aí Só falando do setal Aí também Não manda detalhe nenhum Balada App Pra você garantir O seu ingresso E curtir Um dos Eu tô aqui nesse meio aí Desde 2016 Eu acho que eu não vi Nada parecido assim De evento em Porto Alegre E tem que falar Que nem é Porto Alegre Talvez a gente tá falando Do maior evento aí E maior gravação de DVD Porque o Zueira Fez uma gravação de DVD Com o Dan Turma do Pagode Amsterdã Turma do Pagode Eu acho que bom gosto Não tô comparando Mas é uma parada aqui Que loucura hein gente E agora depois saiu o Sul Depois que tava na rua Saiu o Suel E o Matheusinho ainda Eu sou suspeito Pra falar do menino Principalmente do Gui Gui Bofim A gente tem algumas músicas juntos E pô Ele é meu compadre né Sou dinheiro da filha dele A gente conviveu muito junto Então É uma Uma família gravando uma parada Assim E é muito bom Tipo assim A minha tropa Tá acontecendo Entendeu Isso é bom demais Vos nossos amigos Florecendo A Vagamente é tua ou não? Vagamente Eu sabia que era tua Julinho também É tua também? É Eu também Eu, Julinho e Bofim Vagamente Vagamente é Foi gravada pelo Pata E também sei que vai estar Nesse projeto aí Tem uma versão também Da Nova Metrô Com o Matheusinho Também Com o Matheusinho Verdade Vagamente Muito legal Que legal Não sabia que tu era tão próximo do Gui Sou Bastante né Ele é de gravata aí também Ele é de gravata também Verdade Uns dois, três anos pra cá A gente ficou mais próximo assim Que legal 17 horas 34 minutinhos Gabrielzinho Na Rádio do Metrô Moleque feliz né gente Moleque que tá sempre rindo Que legal Ai deixa assim Deixa quieto Deixa quieto Tá mandando um beijão pro Gabrielzinho A Pâmela Liva Nali Tá aqui ó Acho que é isso Beijão Pâmela Tá mandando um beijo pra ti aí O Fael Martins Gabrielzinho É show Abraço Querido A Sandra tá mandando um abraço Mãe do Lucas Tá aí Mãe do Lucas A tia né A tia muito cuidou da gente Graças a Deus A gente tá vivo aí Por causa de algumas coisas Desculpadas dela O Benção aí Da que faz dupla com o Civil Conhece né Gabriel Esquece Podemos falar muito sobre isso também Ele é parceiro? O Civil né A parada lá do cheiro de cerveja Pô cara Vai tu ver cara Tu tá tão a mil por hora Que a gente até esquece Às vezes do básico né Cheiro de cerveja né Cerveja foi a minha primeira música Que eu pego a tocar fora do Rio Grande do Sul Foi lançada agora também pelo Clariô né Clariô com o Muzinho né Bom gosto Caraca cara Maneiro né Muito feliz com isso também Foi com bom gosto Mandar um abração pro Civil aí Meu faixa Eu tinha até esquecido Eu tinha até esquecido Desde Ressousa Imagina a tua cabeça né Porque a gente tá falando aqui de um DVD Que tá pra sair com o Marvel A Marvel eu não entrevistei ainda Não consegui A Marvel veio uma vez só pra Porto Alegre Desde o estouro Tem música com a Marvel também Tem música com a Marvel? Ah os guris tão voando Tão 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 feto não Eu Juninho e o Lip Ah louco De propósito Beijão meu filho e tua mãe Letícia Tá aqui ó Ah minha mãe Vou ter que reservar a próxima meia hora De entrevista pra falar pra ela Beijão mãe Tamo junto Cara mas resumindo aqui O nosso bate papo É Gabrielzinho O pessoal já conhecia Talvez do Fashion Week Talvez da Cheiro de Cerveja É o menino que se mudou pra Uberlândia Lançou algumas faixas Gravou um baita DVD Com várias participações Saiu a primeira As coisas estão tomando um outro rumo E a gente tá aqui recebendo ele pela primeira vez Depois desses 360 na carreira Agradecer muito o Canale também Que é um cara gênio Um cara muito posicionado no mercado E é legal ver as coisas acontecendo Vindo as meninas enxergando também Um artista Não é só um roxinho bonito rindo Isso é muito importante É a gente faz questão de ser sempre De colocar a música na frente de tudo Sempre Antes de qualquer coisa Eu quero estar sempre O objetivo da minha carreira É estar satisfeito musicalmente Se ligou? Independente de mercado Independente de qualquer parada A gente sempre deixou isso bem claro Em relação ao nosso posicionamento É por isso que a gente sempre ousou Porque eu gosto de ousar Por isso que as músicas são diferentes Porque eu gosto de músicas diferentes Mas se pular pra frente Se for pra ser isso Pra ter um milhão de pessoas Me acompanhando Pra ter 300 pessoas Pra mim Tá maneiro de qualquer forma Porque eu vou estar feliz Satisfeito com a parada Que eu tô fazendo hoje Assim Do jeito que é É isso aí Essa é forte Essa é forte Vou gravar isso aqui Vou pegar Vou voltar na entrevista depois E vou pegar E vou anotar isso aqui Que isso aqui vai virar uma música Não manda eu repetir Essa é fera Amigo nosso Bloco dos retalhos Abraço Vini Boa Obrigado gente Beijão Pessoal aí que tá ligado na gente Agradecer geral E lembrando que Vai ter Gabrielzinho Hoje Deixa eu pegar a agenda Mais uma vez Pra você curtir Vai em algum Julinha Vai Sabia Domingo é nóis Pertinho lá na fronteira Fala de mim É pertinho É alvorada É Baltazar ali O Uber depois sai baratinho Depois Torta Vai torta Bota o endereço Anota o endereço Pro cara É aqui que eu quero ficar Fala comigo Esquece Cervejaria Cervejaria da Tuca Foi anteontem Véspera de feriado Hoje tem trupe Amanhã tem distrito Meu lugar também amanhã E no domingo Samba da Galeria Gabrielzinho Aí E dia 15 vai ter o lançamento Da nova música Only Com a participação do De Propósito Olha aí Que maneiro Que maneiro O pessoal Seguir já sabe Gabrielzinho já vem Só que é só tu Tem o do Tem o do Irajá Tem o do Irajá Também Ah tem o do Irajá Gabrielzinho original Com o só Gabrielzinho original Até pouco tempo Se botasse no Google Gabrielzinho Aí aparecia Muito engraçado Não sei se agora faz ainda Aí aparece umas fotos minhas E o texto Gabrielzinho do Irajá É um cavateiro O Google não entendeu Não, não entendeu É que nem eu Não entendo direito É que nem eu Aí só não É um barato Eles compõem com a gente Não sei por que Tá aí Nosso fight Eu quero essa música Pô, chegou atrasada Não, chegou atrasada A gente já fez essa Deu tempo Deu tempo Deu tempo É, Gabrielzinho Mais uma vez Sucesso na caminhada Pra nós Que tudo dê certo aí E espero te ver E nos próximos dias A gente vai estar fazendo Uma cobertura lá Nessa parada Talvez a gente se veja aí Tava fazendo uma cobertura Lá maneira Junto com o Zé Junto com o Evandro Elias A Ju Vai estar todo mundo lá Sarará E uma coisa Nunca Sempre que a gente entrevistou ele Eu falei muito coisa Em outros lugares Sempre a mesma pessoa Parabéns Sou teu fã Sala tá com carinha de choro Mais um pouquinho Vai quase 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 Vá se Dá uma entradinha Já tava tremendo Tava tremendo Tu viu o que eu vi É verdade Muito obrigado Não é isso Sempre dá moral pra gente A gente gosta de estar perto Das pessoas Que gostam da gente Energia boa Pessoas trabalhadoras E não é diferente de vocês Júnior principalmente É responsável por um bocado De coisa aí no samba E a gente tá feliz Eu sou muito grato Sinto muito orgulho De saber Que o Júnior Belo É um gaúcho Pagodeiro Que ajeita pra geral Que geral conhece E isso tem que ser Cada vez mais valorizado Então parabéns pra nós Parabéns pra nós Amém O que a gente vai fazer Pra finalizar aí? O que a gente vai fazer Pra finalizar assim Onde se ocupar do caralho O que a gente vai fazer Bora Fazer a maior Alô pra cá O homem pediu Tá na área Já podia abrir uma Alô civil Vamos que vamos Mesmo que você diga Não Eu insisto Mesmo sem o seu perdão Não desisto Se você só quer brigar Depois de eu vacilar Se você não tem Amor suficiente Pra me perdoar Ouça a minha explicação Perdoa esse vacilão Que só quer voltar Abre essa porta Vem geral E me beija Só não repara Nesse cheiro de cerveja E deixa Eu ter a chance De me desculpar E nunca mais Tu vai me ver Naquele bar Bebendo todas Odeada de mulher Quero cumprir Com os votos Feitos no altar Estou disposto A fazer o que quiser Qualquer proposta Indecente Eu vou negar Mesmo que é Diste o meu desejo Eu fico em casa Pra sentir teu cheiro Não pego álcool Pra beber teu beijo Alô nova metrô Esse bebê me convida Esse bebê me convida Tá aí gente Entrevistamos aqui Gabrielzinho Na rádio nova metrô Bom demais Hein gente Bom demais Eu vou botar um som aqui Pra gente tirar uma foto Quero agradecer As últimas mensagens aqui Felipe Bravo demais Felipe ele é cantor Do grupo Curtindo a Vida Do Rio de Janeiro Salve salve Filipão Vamos curtir a vida juntos Meu velho Vamos que vamos Colando no Rio A gente se encontra aí Tá aqui cara Eu fiz essas perguntas Tu tem ido pra Rio São Paulo Tu tem ido pra esses nortes aí A gente Como cantor Fazendo datas A gente tem agora Né Fábio Olha isso É bom falar hein cara Esse mês a gente vai Pra São Paulo Rio Fazer um barulhinho lá Que legal cara Que legal mano Amém Galera tá comprando A gente deixa comprar né É isso aí É isso aí Vamos de som Em seguidinho eu tô de volta Bora lá Bora Salve salve senhoras e senhores Aqui quem fala é o Gabrielzinho E eu também tô ligadinho Na nova metrô Diz pra mim que o nosso fight tá de pé Eu afirmo com certeza dessa vez Não vou furar de novo